Segunda derrota consecutiva do Vila Nova, agora jogando em casa diante do CRB E com isso o Tigrão perde uma oportunidade clara e, assim, uma oportunidade incrível, cara, de entrar no G4 Poderia estar com 45 pontos ali brigando pela vice-colocação do campeonato, mas estacionou os 42 Só que o Vila não enfrentou uma equipe qualquer não, e a gente vai comentar sobre isso agora Fala aí seus torcedores que estão nervosos com a situação do time Sejam bem-vindos ao canal, meu nome é Victor Gadre Já vai deixando seu like aqui embaixo, se inscreve no canal, marca o sininho de notificações Para receber uma notificação sempre que sair vídeo novo aqui no canal, beleza? Então sem mais delongas, vamos falar desse jogo que não foi bom não para os torcedores do Tigrão, viu? Vamos lá Esse CRBzinho complicado, hein? Equipe que vem fazendo uma campanha de recuperação, assim, invejável, tá? Lembrando o Vila de 2022 O CRB só em agosto fez de vítimas o Atlético Goianiense O ABC, o Novo Horizontino e agora faz mais uma vítima O Vila e jogando fora de casa CRB que vem numa ascendente e com jogadores que estão destacando Como o João Paulo, que jogou aqui no Atlético Goianiense E o infindável Anselmo Ramon Que acabou se contundindo na partida de hoje Mas é um jogador que vem fazendo grande diferença para o time do CRB E por que eu estou falando primeiro do CRB? Porque o Vila perdeu uma partida em casa Uma partida que poderia definir sua posição no G4 Fazer com que o Vila dormisse dentro da zona de classificação para a Série A Mas foi uma derrota para uma equipe que vem em um grande momento Só que isso também não desmerece as falhas que o Vila Nova teve nesse jogo Então vamos passar aqui a escalação do Vila Nova Como o Vila Nova entrou em campo Veio com o Denis Júnior no gol Zaga totalmente titular, né? Os zagueiros Doma e Donato Os laterais Léo Duarte e Rodrigo Gelado No meio Igor Henrique Cristiano, aliás, perdão Entrando no lugar do Ralf Que está suspenso E ainda dois meias O Naninho e o Lourenço Na frente entraram Caio Dantas E o questionado Everton Brito E assim, essa formação de 4-4-2 Do Vila Não encaixa A verdade seja dita, não encaixa Porque o Vila Nova, para ter um futebol Que funcione com as peças que tem em campo Precisa pressionar no campo ofensivo Precisa evitar que o adversário consiga sair com qualidade ali de trás E o Vila não fez isso na partida Principalmente pelo esquema montado de 4-4-2 Onde somente o Everton Brito e o Caio Dantas faziam pressão ali na frente O Lourenço e o Cristiano conseguiam até compor ali um meio de campo Mas o CRB dominava aquele meio E nos primeiros 15 minutos do jogo O CRB controlou as ações Principalmente com a preocupação da marcação em cima do Anselmo Ramon O que foi uma pena para o CRB Que acabou tendo o jogador contundido ali por volta dos 15, 16 minutos E foi substituído E aí sim, o Vila começou a querer chegar no campo ofensivo Depois dos primeiros 15 minutos Onde o CRB praticamente se sentia em casa Jogando no Opa Lotado, mas sem se intimidar O Vila começou a esboçar algumas reações Chegando principalmente pelo lado esquerdo Mas não levava perigo A verdade é que o jogo foi muito morno no primeiro tempo O CRB teve o controle do jogo Mas também não transformou isso em grandes chances de gol E o Vila também não aparecia E o primeiro tempo não foi bom mais uma vez Isso vem sendo um problema no Vila Há muitas rodadas O Vila não consegue ter um desempenho satisfatório no primeiro tempo E a gente vai muito da formação O Vila, ele tinha uma pegada muito mais agressiva Nas primeiras rodadas da Série B Era um time que pressionava muito mais no campo ofensivo Marcava a saída de bola E jogava numa formação muito mais ofensiva Num 4-2-4 Com quatro peças ofensivas Pressionando os zagueiros na saída de bola O que ocasionava erros do adversário E chances do Vila Não está acontecendo isso Os jogadores estão muito recuados O Vila está jogando muito atrás E com essas peças não funciona O primeiro tempo ficou claríssimo, tá? Claro que a gente não pode desmerecer a equipe do CRB Que faz um grande campeonato de recuperação E nesse primeiro tempo Pressionou o Vila no meio de campo E aí o jogo ficou bastante truncado Mas nenhuma equipe levou grande perigo Foi para o intervalo no 0x0 Voltou com algumas mudanças O Vila fez mudanças no decorrer do segundo tempo E no começo desse segundo tempo O Vila foi melhor E teve chances claríssimas Claríssimas De fazer o gol Cruzamentos na área Finalizações Bolas dentro da pequena área Que o Vila acabou perdendo E assim Uma equipe que está jogando em casa Que busca o acesso Que precisa chegar Encostando nos seus adversários Ali na parte de cima Não pode se dar ao luxo De perder esse tipo de gol Dentro de casa Quando o primeiro tempo Foi tão ruim como foi E aí o Vila acabou Desperdiçando grandes oportunidades Henrique Almeida Que entrou no lugar do Naninho Perdeu chances Entrou depois Mais para frente Então Neto Pessoa também Que para mim Essas entradas Só colocam Só entulham atacantes E não ajudam na parte ofensiva E assim No começo do segundo tempo O Vila estava mais organizado Ofensivamente mais ativo Chegava com mais perigo Principalmente Com a entrada do Juan Juan que entrou Muito bem no jogo Um jogador driblador Aquele rabisqueiro clássico Ainda precisa obviamente Pegar um pouco mais de ritmo Mas é um jogador Que muda a dinâmica Do Vila Nova Quando entra em campo E esse jogador Levou as grandes chances Do Vila Cruzamentos que ele ocasionou Oportunidades que ele criou E deu as oportunidades Para Caio Dantas Neto Pessoa Henrique Almeida Tentarem fazer o gol E o Vila acabou perdendo Na grande maioria Das finalizações Acabou jogando para fora Quando o goleiro Do CRB Também não colaborou Foram chances Claras Que o Vila perdeu No segundo tempo E aí Acabou Pagando um preço caro Por essa Ineficiência ofensiva O time Foi recuando Foi perdendo Um pouco mais de intensidade O jogo Numa Goiânia Muito quente Acima dos 30 graus Chegou ao ponto De fazer 34 graus Em alguns momentos Teve até paralisação No primeiro tempo Segundo tempo Não ocorreu Mas assim Um jogo Que as equipes Se desgastaram muito Estava todo mundo morto No final do jogo O CRB Se aproveitou De uma oportunidade Na frente E que já vinha levando Algumas oportunidades De perigo O CRB já conseguia Chegar com alguma Alguma liberdade No ataque Com a defesa do Vila Já um pouco desgastada Da marcação E também do clima Que está muito Quente e úmido Em Goiânia Um clima que cansa muito Um clima que desgasta muito E o CRB se aproveitou disso Levou Perigo Em vários momentos Teve uma finalização Do meio da rua Que o Danny Junior Fez uma defesa Belíssima Uma defesaça Só que Na finalização Ali do Bruno Silva Aos 20 Não Aos 46 Do segundo tempo O Danny Junior Acabou vencido O jogador do CRB Finalizou Da entrada da área E fez o gol Já entrando Nos acréscimos E aí é um castigo Muito grande Pro Vila Que Fazer um bom Segundo tempo Primeiro tempo Foi ruim Foi O CRB também Não fez um grande Primeiro tempo Mas controlou as ações No segundo tempo Não O CRB Cansou muito E o Vila Tentou se aproveitar disso Mas não conseguiu Fazer o golzinho Que poderia abrir o placar E dar uma tranquilidade Perdeu chances claríssimas Perdeu oportunidades Imperdíveis Ali na frente Que o Vila Não pode dar o luxo De desperdiçar Dadas as pretensões Que o Vila Nova tem De ainda brigar Pelo acesso O CRB Não desperdiçou Quando teve oportunidade Finalizou a gol E o Danny Junior Fez grandes defesas E quando o Danny Junior Não conseguiu A bola Balançou o barbante 1x0 pro CRB Nos acréscimos O Vila ainda tentou Uma reação ali No finalzinho Mas acabou Perdendo o jogo E pagando um preço caríssimo Por desperdiçar Grandes oportunidades Ali no segundo tempo Fica nos seus 42 pontos As equipes que estão atrás Atlético Goianiense O próprio CRB E o Ceará Agradecem Mas não tem terra arrasada Ainda O Vila Nova está A dois pontos O primeiro time Dentro da zona de classificação Que tem 44 No caso é o Criciúma Só que perdeu Uma oportunidade Excelente De entrar no G4 Porque Criciúma Tropeçou Juventude tropeçou O Guarani venceu Mas poderia Manter-se ali próximo E o Guarani Acaba ultrapassando O Vila Na classificação Vila fica ali Na sétima posição Com 42 A frente do Atlético Goianiense Chega com 41 CRB também chega Agora com 38 E ainda tem o Ceará Chegando também Com seus 38 pontos Ficou complicado A CRB Começa a ficar Muito Muito disputada Na parte de cima E os times Não podem dar bobeira A equipe Que quer subir Não pode Desperdiçar chances Como o Vila Desperdiçou hoje Vai ter que correr Atrás do prejuízo Nas próximas partidas Tem Ituano Pela frente Ponte Preta E aí vai ter que Recuperar os pontos Que perdeu Só parabenizar também O CRB Que vem fazendo Uma grande campanha E merece Chegar a disputar A parte de cima Da tabela Como vai fazer Nas próximas rodadas Precisava falar isso Porque é justo Também elogiar A equipe Que venceu Agora sim Essa foi a minha análise Se você curtiu Deixe seu curtir Aqui embaixo Se inscreve no canal E marca o sininho Para acompanhar Os próximos lançamentos A gente se vê Nos próximos vídeos Vou ficando por aqui Um abraço Doutor se do atleta Chikana